Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vamos reagir ao novo CD de Zé Vaqueiro intitulado como Vibe Original Mas antes de ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, vamos fazer uma votação simples aqui neste vídeo Se você gosta de Zé Vaqueiro, deixa o seu like Se você não gosta de Zé Vaqueiro, deixa o seu like Vamos ver quantas pessoas que assistem o canal Emerson Easley gosta desse cantor Mas enfim, hoje nesse vídeo eu vamos reagir ao novo CD de Zé Vaqueiro intitulado como Vibe Original Esse CD que leva o nome de Vibe, não sei se foi uma homenagem a sua produtora, como vocês sabem Ele faz parte da produtora Vibe, que é a nova produtora de Xande Avião Como vocês sabem também, eu não trouxe um vídeo falando aqui no canal Ele acabou de assinar com a gravadora Sony Music Como vocês sabem, a Sony Music é uma das maiores gravadoras do país Ela que toma conta da carreira de grandes artistas Entre eles, o próprio Zé Vaqueiro DJ Ives também, agora está fazendo parte dela TJ, Tiago Jonathan também E vários outros cantores Mas como eu falei para vocês, uma das grandes surpresas desse novo CD de Zé Vaqueiro É que ele não lançou o CD no primeiro dia de lançamento no sua música e nem no YouTube Essa foi uma grande novidade aí para todos os fãs do cantor Muitas pessoas foram lá no sua música atrás de ver Nossa, não viram outras pessoas e eram aqui no YouTube E entre essas pessoas, eu vou logo ser sincero, eu também particularmente fiz isso Eu não sou uma pessoa que usa muito Spotify, nem desde, eu não curto muito Eu curto muito sua música e como eu falo aqui para vocês constantemente Porque é um aplicativo nordertino Onde os cantores que eu falo aqui no canal Eu encontro lá no sua música Mas hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo Eu tive que baixar o Spotify para ver esse CD E a primeira música de Zé Vaqueiro que ele lançou Foi logo um videoclipe desse novo álbum Titulado como Vibe Original Vibe da produtora Vibe E o original, como vocês sabem aí, Zé Vaqueiro levou esse nome para o nome artístico dele Mas enfim, a primeira música desse CD Ele lançou logo foi um videoclipe que é a música Cadê Amor E em menos de 24 horas a música já estava batendo mais de 1 milhão de visualizações no YouTube E segurando a posição de número 2 Ficando atrás somente do videoclipe de Luísa Sousa Mas eu não tenho dúvida nenhuma que logo logo Essa música aí vai passar essa música de Luísa Sousa E pode vir muito mais aí Porque a música é muito top Como vocês sabem, Zé Vaqueiro lançou a música Nunca foi amor Foi amor E agora Cadê o Amor? E aí Emerson, isso é o que foi que você achou da música Cadê Amor? Rapaziada, o videoclipe da música está muito top O cenário incrível A voz de Zé Vaqueiro, como sempre, muito top Porque vamos combinar aqui A voz desse cara é monstro O figurino de Zé Vaqueiro também muito top Daí, veio uma das coisas assim que chamou bastante a atenção do público Foi, é... Algumas pessoas acharam que o refrão dessa música Ficou muito parecido com o refrão da música Nunca foi amor E daí eu estou aqui na tela do notebook Pra tirar essa dúvida juntamente com vocês Pra ver se isso é verdade ou se não é verdade Mas enfim, rapaziada, eu vou gravar aqui E nós vamos ver os mínimos detalhes Não vou mostrar muito Porque Zé Vaqueiro agora faz parte da produtora Sony Music Então assim, os caras vão dar strike aí à vontade Porque esse cara lá não perdoa mesmo Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Então rapaziada, eu estou aqui na tela do notebook Vou mostrar pra vocês um trechinho da nova música Cadê o Amor? Vamos ver um pouco Então rapaziada, como vocês viram aí O refrão da música é bastante chamativo E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do refrão da música Nunca foi amor Onde as pessoas estavam falando que estava muito parecido Então vou botar aqui Zé Vaqueiro Nunca foi amor Até apareceu aqui porque é uma das músicas que eu gosto bastante Então rapaziada, como vocês viram aí Existe sim aquela certa coincidência Mas não achei parecer muito Talvez é porque as viradas de Zé Vaqueiro Das músicas dele São praticamente as mesmas O piseiro não tem muito a coisa aí O que fazer Mas eu achei assim a música Cadê o Amor? Uma música muito top E pode ter certeza que a gente Vamos estar diante de um grande hit de Zé Vaqueiro Como vocês sabem aí O cara está estourado em todo o Brasil E o EP Zé Vaqueiro O vibe original contém seis faixas Algumas pessoas queriam mais músicas Porque assim O CD está top, top, top demais Rapaziada Se você não ouviu esse CD Vale muito a pena E pode ter certeza no que eu vou falar Se o outro CD de Zé Vaqueiro Intitulado como original Estourou Esse CD também vai estourar Acredito eu que não vai ser Na mesma proporção Mas tem alguma das músicas Umas quatro, três músicas Desse novo álbum Desse novo EP Que está muito top Mas como eu falei pra vocês Eu estou aqui no Spotify Ainda não tem as músicas baixadas Por isso eu vou mostrar aqui no celular A primeira música é Cadê o Amor? A segunda música é a música A Recaída Uma música muito top Uma música que nos lembra muito A música Tapão na Raba de Saia Rodada Lembra-se Emerson Por quê? Porque a música no meio dela Ela tem um remix Ou seja Partes de música lá dos Estados Unidos Eu não sei que música é o Zé Porque eu acabei de ouvir esse CD Não teve como pesquisar Mas eu vou mostrar só um pouco aqui pra vocês Pra vocês dar uma ouvida Dar uma ouvida Só é saber E de novo eu te dou Vou te falar O Ares Então rapaziada Como vocês viram aí A música no meio Ela tem uma parte de outra música Digamos que uma música americana Então assim Eu gostei demais dessa música E vale muito a pena Vocês irem lá e dar aquela conferida O nome da música é A Recaída Com certeza Se você também já ouviu esse álcool Você viu que essa música é muito top A outra música O nome dela é Queda de Moto Talvez essa aí pra mim Seja uma das músicas mais fracas No álbum Acredito que essa música aí Ele só colocou no repertório mesmo Só pra tentar ali Completar o CD Porque eu achei assim A música muito fraca A outra música Cadê o Amor? A Recaída é muito top Mas a música A música A Queda de Moto Eu achei ela muito fracíssima Assim é uma música Que nos lembra muito assim Um brega Um regatom Alguma coisa assim Mas eu vou mostrar um trechinho De ela aqui pra vocês Então vocês viram aí O trechinho dela É uma música assim Que não lembra muito assim Cara é É o brega Uma música brega Assim Então assim Eu não curti muito Ela na voz de Zé Vaqueiro Possa ser que essa música assim Venha estourar Mas eu não curti Tanto o toque dela Como a letra também Eu achei muito fracíssima A outra música é Você conta ou eu conto Pra mim Uma das melhores músicas também Desse álbum Eu gostei demais Eu vou mostrar aqui pra vocês Um trechinho dela Na farra Beijando e bebendo Não dá nem aí Mas não é nosso caso aqui Então rapaziada Como vocês viram Essa música aqui é Você conta ou eu conto É uma música muito top também Uma música que tem uma pegada Muito romântica E ela nos lembra muito A música Tenho medo Que ele gravou no álbum O original assim Eu gostei demais também Nessa música A outra música é Me chamando pra fazer Uma música assim Só o título Já dá pra vocês perceberem Me chamando pra fazer Uma música também Que eu gostei bastante E assim Essas músicas dele Que ele lançou Desse novo álbum Acho que foi a música Escolhida a dedo Então assim Essa música é muito Muito top também Gostei pra caramba dela E eu vou mostrar Um trechinho dela Que vai pra vocês Não Essa aqui Zé Vaqueiro Estourou Estourou O Homem é Brabo No repertório Mas essa aqui Saiu muito 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 Top Muito top mesmo A outra música É Tô beijando ela Que é a última música Do álbum Como eu falei São seis faixas Então Falando pra vocês Novamente A primeira é Cadê o amor A segunda é A recaída Uma música muito top Que tem partes lá De outra música americana A outra música É Queda de moto Que pra mim Foi uma música Muito fraca Nesse CD A outra música É Você conta Eu conto Música muito top A outra é Me chamando pra fazer Música muito boa também E a outra música É Tô beijando ela Aos seis Foram seis músicas Um EP assim Básico E pra mim Cinco músicas Dessas aí São músicas Muito top E pode ter certeza Que Zé Vaqueiro Vai fazer O videoclipe Dessas Cinco músicas Porque tá muito top Talvez ele possa Até fazer Das seis Porque assim O álbum Saiu muito top A outra coisa A outra coisa que chama Bastante atenção Foi algo que teve Até uma treta Alguns tempos atrás É a questão Do ritmo De Zé Vaqueiro Onde algumas pessoas Falam que Todas as músicas É a mesma coisa Mas cara O piseiro é isso Não tem muita coisa O que fazer No piseiro As viradas Sempre vai ser Vai ser a mesma Um toque Também Aquela caixinha Lá no fundo Talvez mude Muito um pouco Ali a questão Da sanfona Do sax Também Muda um pouco Mas a pegada De Zé Vaqueiro É essa Não tem como O cara tá fazendo Um sucesso Com o ritmo E ele ir lá E mudar Porque quando mudar As pessoas Automaticamente Não vão gostar Então assim Na minha concepção Esse álbum de Zé Vaqueiro É um álbum muito top E ele vai bater De frente Com o álbum lá O original Então assim Zé Vaqueiro Ele tá de parabéns Pelo esse novo trabalho Dele Que ele vem fazendo Assim Não só no piseiro Digamos que na música Nordertina É um cara Que tá super estourado E vai continuar Por muitos tempos Aí fazendo sucesso Porque ele merece muito E o cara Tem talento né gente Convenhamos aqui Que o cara Tem muito talento Mas enfim Deixa aqui nos comentários Se você já ouviu Esse CD de Zé Vaqueiro E se você gostou Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por nos assistir até aqui E eu espero você No próximo Tamo junto